Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Augusto Rock e no vídeo de hoje eu apresento pra vocês o Onikuma K6, fruto da nossa parceria com a Hyped Oficial ela que tem loja disponibilizada lá na Shopee e ela trabalha com a linha completa da Onikuma e da Havit vocês não podem perder o link de compra deste produto e de toda a linha deles que está aqui na descrição do vídeo corre lá depois e assiste aqui, tá bom? mas antes da gente passar então pro nosso unboxing e toda a nossa opinião a respeito do K6, roda a vinheta! vamos iniciando aqui então o unboxing do headset Onikuma K6, esse aqui que é muito bonito e é uma remarcação aí do Knup KP470 que foi o meu terceiro headset aqui no canal ele que tem o driver de 50mm, olha só o efeito aqui de luz, vamos ver se diferente do KP470 ele fica com esse efeito chroma aqui atrás nós temos as especificações do headset que eu vou deixar aí na descrição do vídeo pra vocês pra facilitar e de importante aqui nós mostramos que ele tem o cabo com 2.2 metros, muito, muito grande, tá? então ele acompanha aqui o adaptador de P3 para P2, que é muito bom ele tem a conexão P3 nativa e a ponta USB apenas pro LED se você for utilizar ele no console e no celular vai precisar aí de um adaptador então pra ligar o LED mas dá pra você conectar diretamente aí no celular e no console que já vai funcionar o fone, o áudio, né? o alto-falante e o microfone ao mesmo tempo aqui nós temos a controladora dele, onde tem de um lado o switch de mute e desmute do microfone e do outro o scroll de volume, como vocês podem ver aqui controladora bem grandinha, muito mais de um palma aí de 5 dedos, 6 dedos, tá bom? passando pro headset, vou tirar aqui esse plastiquinho retirado o plástico, vamos mostrar pra vocês aqui a lateral dele deixa eu desenrolar o cabo aqui ó, conexão do cabo bem rígida e dificilmente vai ter problema aí quanto a isso, tá? com relação a concha, mano, é um dos headsets mais bonitos, cara é muito bonito esse aqui, o KP470 igualzinho, nossa, eu lembro que, cara eu me impressionei demais por ter sido até o meu terceiro review, né? e se liga, mano, ele sem LED já é muito, muito lindo, cara muito grande também e é um dos maiores volumes que eu tive a sensação aqui, a experiência de estar utilizando no caso do KP470 e eu espero demais que este Onicuma K6 me impressione também lembrando que ele tem a conexão P3 e a gente consegue também aí equalizar então, vamos mostrando aqui pra vocês o microfone ó, ele é bem molinho, você tá ajustando e tem um comprimento bem grande, ó muito grande mesmo, provavelmente uns 20cm aí de comprimento e a pontinha você consegue ajustar, ó show de bola aqui esse detalhezinho cromado também chamou demais a atenção, ó na regulagem aqui do microfone na parte de concha, ó aqui é plástico também, ó tudo plástico mas aqui é vazado, cara fica muito bacana aqui essa cor aqui depois que liga, vocês vão ver só é muito, muito bonito aqui então, passando pra parte superior não temos nada, nenhuma marcação tudo em preto fosco e o ajuste dele, metálico só que ele é bem estreitinho, ó bem estreitinho mesmo e, de certa forma é bem pesado, cara esse headset aqui eu até tava com um certo receio dele não aguentar o peso e cair mas não caiu não, ó passou no nosso teste aí show de bola na parte da aço superior, ó ele tem uma boa almofada também em polino com excelente densidade e um ótimo acabamento ele não fica até o final aqui mas vamos ver aí como é que fica na questão de conforto daqui a pouquinho eu vou trazer a minha opinião pra vocês e aqui no outro lado não temos nada de diferente tem aqui também o detalhezinho, ó encromado do desse botãozinho aqui desse parafuzinho sei lá o que e, cara muito, muito bonito, cara sensacional esse headset aqui com relação ao iPad se liga nesse monstro, cara é muito, muito grande ela já é circular, né redondinha porém, bem grande né, então olha é muito, muito grande, galera muito, muito grande mesmo com relação à espuma ó, se liga você tá doido, cara muito, muito macio, cara muito maciozinho o toque aqui é bem fresquinho, ó você aperta e sai até o arzinho na sua mão e profundidade aí, ó quase ali no risquinho do dedo muito boa profundidade também questão de estrutura, ó até aqui tá de boa daqui pra cá já tem que fazer bastante força então o clamp dele é bem forte mesmo galera o K6 me surpreendeu ele tem o efeito chroma também então nesse quesito passou a perna passou a rasteira mesmo no KP470 da Knup e detalhe esse headset aqui custa menos de R$150 é isso mesmo menos de R$150 enquanto o KP470 custa R$250 então se esse aqui tiver uma qualidade de microfone de áudio e conforto cara acabou com o KP470 lembrando que o link de compra está aí na descrição do vídeo tá bom a questão aqui de densidade da cor é baixa tá bom não vou falar pra vocês que é grande mas o efeito chroma é lindo cara muito, muito lindo lá de frente você nem nota a questão do LED mas de lateral é show de bola conferimos o unboxing e eu gostaria muito de pedir pra você que já gostou aqui do vídeo deixar seu like se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações pra não perderem nada nós que temos vídeos toda segunda e terça aqui sempre ao meio dia e eu sempre estou aqui disponível a ajudar vocês a escolher o seu periférico vamos passando então pra minha opinião a respeito de conforto e esse headset aqui me impressionou logo de cara desde o primeiro minuto de uso ele é muito confortável ele é um pouquinho pesado mas pra mim que estou acostumado não tem problema algum tá bom com relação a haste superior me agradou demais distribui muito bem o peso e é bem almofadado então nesse quesito tá 100% você nem lembra que tá de headset na cabeça em alguns momentos depois de algumas horas de uso com relação às earpads elas são muito mas muito confortáveis e ela ficou bem na pontinha aqui pressionando bem na pontinha na minha orelha então isso aparentemente de início eu achei que ia incomodar mas não incomodou em nada desde os minutos iniciais até longas horas de uso não aperta aqui a pontinha a ponto de machucar ou causar incômodo algum eu sinto só que tá por cima e nada mais que isso tá com relação também às earpads já numa questão de isolamento acústico ela alguém a 2 metros de distância de você consegue ouvir levemente ali o que você está ouvindo no headset mas pra você que utiliza é muito difícil mesmo você ouvir num podcast ou até mesmo lógico na música e em games você dificilmente vai ouvir alguém falando com você ou alguns sons externos obviamente a não ser que seja algo muito volumoso né mas a partir de agora vocês vão poder conferir então o nosso teste de volume pra ver quantos decibéis esse headset alcança vamos lá conferimos então que ele atinge 83 em média e chegamos aí na beira praticamente em 90 decibéis em volume máximo o que tá muito agradável e satisfatório e até acima do esperado pra essa faixa de preço ao qual esse headset está custando 130 140 reais tá bom mas a partir de agora então vou passar pra vocês a minha experiência utilizando ele de fato ele tem um bom grave agudo e médio é bem distribuído mas pra quem gosta de um gravezinho um pouquinho acima da média ele consegue te entregar tá bom lembrando que por ele ser P3 você consegue estar equalizando ele deixando do melhor forma possível aí e que te satisfaça tá então é só você conferir aí o meu tutorial deixar aí na descrição e também nos cards pra vocês conferirem mas só vai assistir ele depois de conferir todo o meu review tá bom não sai agora beleza e na questão aí de games FPS é muito agradável muito satisfatório e eu tenho certeza absoluta que você vai se impressionar com a qualidade dele ele entrega de direcionamento de passos de tiros e tudo mais e quando você equaliza rapaz fica profissional o bagulho eu tô falando pra vocês esse tutorial que eu fiz é imperdível e agora vocês estão ouvindo então o nosso microfone sem música de fundo pra que vocês tenham a melhor experiência possível em nossos testes de microfone lembrando que neste momento estou com 8 decibéis de ganho e redução de ruído em menos 40 decibéis mas a partir de agora eu vou retirar então os nossos filtros e vocês vão conferir a qualidade dele então limpa vamos lá conferindo então o nosso teste de microfone sem filtros ou edição essa é a forma a qual você vai encontrar do microfone apenas plugando no seu PC e já utilizando lembrando também que se você quer utilizar ele com filtro mas não quer utilizar o OBS Studio que são esses filtros que eu utilizei agora anteriormente no vídeo eu tenho também aqui um tutorial onde eu te ensino a configurar o seu microfone pro Discord WhatsApp Zoom enfim uma forma única que vai servir pra tudo que você for utilizar de microfone no seu PC tá bom então esse tutorial também está imperdível obviamente né mas então vamos agora pro nosso teste de microfone no celular roda aí testando o microfone do headset K6 da marca Onikuma e essa qualidade dele sem filtros ou edição e sendo utilizada no iPhone através do uso de um adaptador concluímos então nossos testes de microfone vocês viram que no celular fica impressionante a qualidade desse microfone sem ruído com um bom nível de volume e também uma captação de voz bem clara e bem condizente com a realidade tá bom então eu gostei demais e nas minhas considerações finais esse headset fica ali cara pau a pau com o X4 do Onikuma que até então era o meu preferido tá bom pessoal tá bem bacana mesmo esse K6 e fica ali agora parelho entre o K15 o X4 e agora o K6 também beleza então espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e pra finalizar a questão estética que é claro chama de mais atenção o efeito chroma que esse headset tem o LED é incrível e a qualidade formidável mais uma vez volto a agradecer a Hyped na pessoa do Felipe que esse review só foi possível graças a eles tá bom e graças a vocês obviamente que estão sempre comigo fortalecendo a gente aqui então peço pra vocês se vocês gostaram deixa o like mais uma vez se inscreva aí no canal se você não for inscrito e ative o sininho de notificações pra ficar por dentro de todos os vídeos aqui do canal beleza fiquem com Deus então um abraço e fui e aí e aí e aí e aí